Hoje o Palmeiras, sem dúvida nenhuma Para o Brasil inteiro É um dos maiores clubes, se não o maior E como é para vocês Ter construído Todo o começo dessa história Praticamente E ter feito tanto por um clube tão grande Na época vocês tinham noção dos feitos de vocês? Jamais Mas a gente não sabe do nosso valor Jamais um garoto que veio de Niterói Humilde A maioria deles não acredita E depois fica O nome e tal, faz muitas coisas Isso aí não é não, você tem que olhar para trás Porque um garoto que vem aqui em São Paulo Dá certo E fica aqui 57 anos Que eu estou aqui É uma coisa Esse Palmeiras sem comentário Eu não gosto que a pessoa Abuse, entendeu? A gente dá Esse manto sagrado E muita gente Dentro do clube Dentro do clube Os caras Tudo bem, Debbie? Joy Saiu do clube? Porra, tu é amado Se ele levanta você e tal Por quê? Aquele torcedor não tem condições de ser sócio Entendeu? Tem gente que fica até assim procurando Porra, fica à vontade Eu acho que As coisas foram acontecendo Primeira academia Os jogos do Maracanã Jogo No futebol acadêmico Com os gols e tal Então Começou a acontecer E a chegada do Brandão Em 72 Com o time ganhando tudo Os campeonatos chegando A torcida ajudando Então Eu acho que Foi uma coisa assim Uma consequência normal Pelas vitórias Que nós tivemos Pelas conquistas Eu acho que foi uma coisa normal Que aconteceu Realmente Na minha opinião Eu vou contar um negócio a vocês O Palmeiras E não disputou mais E acabou O Ramon de Carrança Que nós ganhamos três Só eu e a Demi E o Dudu Temos dois campeonatos mundiais Campeonato Ramon de Carrança Nós levantamos duas taças Só a terceira você levantou também? É, três Você tem três 69 69 66 72 74 74 Aí ele falou Acabou o Carrança Torneio Porque queria o último jogo O último torneio que fizeram lá Botaram o O Cruyff Com o Santos Com o Pelé Real Madrid E o Palmeiras jogava com o Cádiz Que era a cidade nossa A cidade deles Que o torneio foi em Cádiz E botou o Palmeiras Então eles queriam que jogassem o Pelé e o Cruyff Aí eles colocaram Santos e Cádiz Na principal E o Santos ganhou O Santos ganhou O Santos perdeu no pênalti Então Pelé, um abraço E nós entramos em campo Com quem? Com o Barcelona Com o Barcelona Clói Finesc Marinho Cava Marinho Nós ganhamos de 3 a 1 Você foi até Nós ganhamos E eles estavam Com a vitória do Barcelona Não, a gente queriam botar Barcelona e Santos Na final Na final E ficou na preliminar E ficou na preliminar Então eles pegaram Nós ganhamos Bem E ficou na preliminar Santos e Barcelona Com o FB E ficamos juntos E fomos campeões E Palmeiras e Cádiz Nós ganhamos De 2 a 0 Se não me engano 74 74 O importante é você Entrar em campo E falar Eu vou ganhar esse jogo Acabou Antes Pô Mas Deus sabe o que faz Cara Será que você não está Machucando ninguém Você está Só levando amor Isso é muito importante Para a gente